É uma das estrelas de investigação que está a conquistar o áudio e está ao vivo, mesmo, de Los Angeles. Chama-se Roá, Daniela Roá. 1, 2, 3, 5 para a 11 da manhã. Isto é uma coisa informal, tanto descontraída. A entrevista já começou. Daniela, foram muitos atores e atrizes que foram para os Estados Unidos. O que é que tu tens de especial? Nós dizemos que há muitos atores que voltam para Portugal como se estivessem falhados de alguma forma, mas há muitas pessoas que vêm estudar para os Estados Unidos sem a intenção de ficar. No meu caso, o meu objetivo era realmente tentar construir uma carreira internacional, ficar por casa. O talento é suficiente? Não. Eu acho que uma fórmula depende mesmo de estarmos no ciclo certo à hora certa, atitude que temos perante as pessoas, o que fazemos para nos formos, para as pessoas não terem que falar de nós. Como é que foi o momento em que soubeste que estavas dentro desta série? Geralmente, fazemos o casting para o estúdio, que é a Paramount, e depois fazemos para o canal, que é a CBS. Normalmente em dias separados. Se passarmos a primeira, passamos à segunda. No meu caso, se não me engano, não queriam pagar o hotel durante mais uma noite. Portanto, fiz logo no mesmo dia os dois casting e no final, liberaste a sedeção da CBS, fiquei à espera de ataque aqui, e a diretora do casting desceu e veio me dar um abraço, me dá-me um abraço e depois de uma ouvida, tinha pecado no papel. Não era oficial, não podia contar a ninguém, mas tinha pecado no papel. Tiveste de aprender a lidar com armas? Aham, eu vou disparar. Por exemplo, nunca se põe o dedo no gatilho até se preparares mesmo para dar um tiro. Nós quando vemos os atores a entrada, abrem, assim, já com a arma levantada, com o dedo no gatilho, prontos para disparar, eu penso, não, não, é assim que eles fazem. As saudades nunca passam. Nunca passam mesmo. A minha mãe veio visitar logo no princípio, quando me dei para aqui, ajudou-me um bocadinho com a casa, foi ótimo. Mas depois que-se embora, e faço tanta falta, e é quase mais fácil não ver a família do que ver e depois ter que partir, ou vê-los partir. Tive que abdicar o tempo com a minha família e com os amigos mais próximos, e as pessoas com quem cresci, para poder fazer a carreira, mas não pôr agora quando é que é, não é? E para quando? Uma visita a Portugal? Ai, espero eu no Natal. Continua a ser o sonho desde os 16 anos de ganhar o Oscar. É uma sensação, sei que tenho uma vida muito realista e que ganhar o Oscar sei que não vai ser fácil. Mas, filha, não acho que estejam sonhos impossíveis. E desde que esteja impossível, vou tentar tentar ir até lá. Já dá? Fizou isso? Não deu nada, eu prometi. Não, não passa. Exclusivo, Pedro Lima vai ser...